Olá, crianças! Sejam bem-vindas para a nossa TV Ipochuca, a TV que educa e a TV que vai até você. Eu sou a professora Sueli de Severo. Convido vocês para a nossa aula de língua portuguesa e hoje nós iremos estudar a classificação das palavras. Vamos juntos? Eu e você, e vocês, e eu. Então, quantas sílabas tem o meu nome? O meu nome é Sueli. Quantas sílabas tem? E o seu? Quantas sílabas tem? Como será que a gente descobre a quantidade de sílabas de uma palavrinha? Vamos descobrir juntos? Certo? Vamos lá. O que é sílaba? É importante a gente aprender primeiro o que é sílaba, porque quando a gente vai classificar as palavras, a gente vai classificar conforme o número de sílabas. Então, vamos aprender. É uma emissão de voz completa, representada por um ou mais fonemas. E o elemento principal da sílaba é a vogal. Lembra que na outra aula nós estudamos sobre a ordem alfabética e que nós temos lá no nosso alfabeto dezoito consoantes e cinco vogais. Então, as consoantes junto com as vogais é que vão formar as sílabas. Não é interessante? É tão interessante e fácil de aprender, porque quando a gente aprende o alfabeto, reconhece as consoantes e as vogais, fica fácil formar as sílabas. E quando a gente já tem esse entendimento, fica fácil a gente descobrir a quantidade de sílabas de uma palavrinha. Então, aqui, separação de sílabas. Todo mundo conhece essa brincadeira, essa música, né? Que tem umas brincadeiras assim, ó. Uni, duni, te. Aí, aqui. Uni, duni, te. Salame, mi, quei. Um sorvete colorei. O escolhido foi você. Então, é dividir cada pedacinho que forma uma palavra, conforme a sua pronúncia, usando um tracinho, o hífen. Assim, salame, você. Então, essa música, ela nos mostra claramente como é que nós podemos separar as sílabas. Porque quando a gente brinca, cantando essa música, a gente tem que separar essa. Uni, duni, te. Salame, mi, quei. Aí vem. Um sorvete colorei. Olha, que foi mais fácil, mais rápido. O escolhido foi você. Lembra? Então, desculpa. Cada pedacinho desse é a sílaba. E a gente separa na hora que a gente faz a leitura. Certo? Então, aqui. Vamos conhecer, porque agora vamos classificar as palavras, né? Então, palavras monossílabas. Monossílabas. O que é isso? Só tem uma sílaba, ou seja, pé. Pé. Mão. Só preciso abrir a boca uma vez para dizer que a palavra pé e a palavra mão só tem uma sílaba. Só uma vez. Ou seja, vou falar o nome pé. Aí, existem formas que a gente precisa conhecer. Vou te dar uma dica. Às vezes a gente está assim escrevendo, a gente bate com um lápis assim no caderno. Pé. Disse a palavra, então a palavra só tem uma sílaba. Certo? Então, vamos para a próxima. Palavras de sílabas. Duas sílabas. Olha. Gato. Olha aqui, hein? Imagem linda desse gato. Gato. Quando eu vou separar, eu tenho duas sílabas. Gato. Aí, aqui vem. Bola. Quando eu falo, eu digo bola. Mas quando eu vou, que é a soletração, né? Mas quando eu vou separar as sílabas, eu digo bola. E se eu não tiver em dúvida ainda, eu pego meu lápis com aquela borrachinha nova, linda e maravilhosa. Eu, bola. Tem quantas sílabas? Isso é bola. Quantas vezes tocou no caderno? Duas vezes. Então, veja como é fácil. Aprendido? Então, vamos seguir. Palavras trisílabas. Três sílabas. Girafa. Ó. Gi-ra-fa. Abri a boca três vezes para falar a palavra girafa. Então, três. Trisílabas. Três sílabas. Vamos aqui. Macaco. Macaco. Três vezes. E se você tiver dúvida, você vai lá, ó. Macaco. Tocou três vezes? Então, trisílaba. Você pode bater palma. Você pode bater com o pé. Macaco. Tá certo? Você pode riscar. Macaco. Três vezes? Então, trisílaba. Fácil, fácil, né? Então, vamos seguindo. Palavras polissílabas. Quatro ou mais sílabas. Quatro ou mais sílabas. Isso significa que a palavra, ela precisa, pode ter. Quatro aqui. Borboleta. Borboleta. Eu falei, abri a boca quatro vezes. Ou palavras que tenha mais sílabas. Aqui. Rinoceronte. Rinoceronte. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, ela é polissílaba, porque ela tem mais de quatro sílabas. Compreendido? Então, veja como é fácil. Então, vamos lá. Quantas sílabas tem essas palavras? Ó. Abacate. É só? Abacate. Cinco. Ela é polissílaba, não é isso? Bichinho. 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 Três. Luz. Abri a boca só uma vez. Luz. Então, monossílaba. Uma sílaba. Lã. O quê? Uma sílaba. Tatu. Duas sílabas. Pipa. Duas sílabas. Abri a boca duas vezes. Apito. Duas sílabas. Desculpa. Três sílabas. Hipopótamo. Ó. Hipopótamo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco sílabas. Como foi fácil? Como é fácil descobrir? Baixa. Hipopótamo. Então, rapidinho a gente entende isso. Casinha. Ca-zi-a. Três vezes. Então, três sílabas. E escola. Es-co-la. Três sílabas. Então, essa é a parte importante que vocês têm que seguir aquela dica. Pode ir fazendo até um risquinho, depois você conta lá. Ou você só vai tocando. Um, dois, três. No caso aqui. Es-co-la. Certo? E classificar as palavras quanto ao número de sílabas. Que é fácil. Já aprendemos. Então, e agora nós iremos para a nossa atividade. Olhe, é importante vocês lembrar do alfabeto. Fazer o alfabeto. Ver, formar as sílabas. Porque tudo acontece com a lembrança do alfabeto. A aprendizagem do alfabeto. A formação das sílabas. A formação das palavras. Para depois vocês chegarem a fazer a separação das sílabas. Classificando as palavras quanto ao número de sílabas. Que pode ser monossílabas. Desílabas. Trissílabas. E polissílabas. Ou seja, uma sílaba, sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro ou mais sílabas. Aqui. Aqui. Observe as imagens. Leia os nomes em voz alta e depois separe as sílabas. Ou seja, vocês vão, conforme a imagem, dá aquela lida, reconhece. Se não lembrar, pergunta. Mãe, a minha professora, meu coleguinha, que desenho é esse? Eu não estou entendendo. Mas, se você não entender, você vai na palavra. Aqui, ó. CELULAR. Inclusive, olha que atividade fácil que eu deixei para vocês. Tem até os quadrinhos para vocês separar as sílabas. Isso é fácil. E é bom vocês fazerem essa parte de quadrinho. Porque a pessoa aprende mais rápido. Então, aqui. CELULAR. Quantas vezes abri a boca? Então, vocês vão escrever em cada quadrinho uma sílaba. ALICATE. ALICATE. FURADEIRA. Olha aí. FURADEIRA. Aí, vamos para a quarta. CORAÇÃO. CORAÇÃO. Quantas vezes abri a boca? Muito bem. É só colocar as sílabas nos quadrinhos. Certo? Porque, quando você separa ela e que coloca ela lá no cada um do seu quadrado, você compreende melhor a pronúncia das palavras. Vamos para o outro. MACACO. MACACO. Então, BALLEIA. Olha. BALLEIA. VELEIRO. FAÇA LEITURA. E aqui, BULLE. E o último, MESA. Então, essa é a atividade que eu deixo para vocês e terminou. Concluindo essa aula maravilhosa, vou deixar logo aquele beijo de luz para vocês, que eu quero vocês iluminados para fazer essa atividade e assistir essa aula com muito amor e carinho. E uma coisa importante é caprichar na letrinha, tá bom? Tchau. Muito obrigada. Tchau.